Eu sou Lisboa, da região do Grande Seu. O que tem que ser melhorado no trânsito é as sinalizações que os motoristas vêm obedecer mais as regras de segurança. Eles não respeitam os trânsitos, moto em cima de carro, é acidente toda hora. Eu não gosto da maneira que ele trata os pradestes. Motoristas que estão ao volante utilizando o celular, principalmente próximo aos sinais. Eu presenciei isso ontem, eu acho um absurdo. Tem que melhorar tudo, o bairro, entendeu? É a fiscalização que não existe.